Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de aula aqui nos Estados Unidos Então eu vou mostrar tudo pra vocês como funciona lá as aulas Porque é bem diferente aqui do Brasil, quer dizer, lá do Brasil Tô me acostumando ainda, gente, faz pouco tempo que eu moro aqui Mas eu vou mostrar tudo, amizades, vou mostrar como é as aulas Vou mostrar tudo pra vocês, o colégio que tem por dentro que é gigante Então é isso, gente, vamos lá, tô indo pra escola agora São 6h59, minha aula começa às 7h20 Então, bora lá Gente, acabei de chegar na escola e olha só que legal Aqui, quando você é senior, que é o último ano, como se fosse terceirão Você pode decorar a sua vaga de carro Porque aqui, gente, com 16 anos você já pode dirigir à vontade Então olha só, as vagas são todas decoradas Mas é só do último ano que pode, tá, gente? Enfim, tô chegando E hoje é sexta-feira, né? Aqui Então, toda sexta, eles colocam música Eu não sei se dá pra ouvir, mas eu vou chegar ali mais perto, mas dá pra ouvir Enfim, né? Já começa sexta-feira animada Aí tem esse carinho aqui, que a gente compara os carros Oi! Gente, acabei de entrar e olha que ninguém vai cantar Oi, gente! Com a Sofia A Maria também A gente chegou no mesmo horário Sem combinar Gente, quem lembra nossos vídeos da gente? A gente já fez vídeos juntos de slime E agora a gente segue se vendo todo dia Pois é Todo dia Estudando na mesma escola Que coincidência, né? Sim, muita residência Gente, o colégio aqui é assim, ó Tem bem mais pra lá É gigante Aí aqui É tipo, na hora do lanche Todo mundo fica aqui Ali eu vou mostrar Ali eu vou mostrar depois pra vocês Que é onde a gente fica Que tem o lanche Que é a cafeteria E, gente, aqui você pode vir, olha só Com qualquer roupa Você pode vir em short, de calça Calça rosa Tanto faz Você vem como você quiser Entendeu? E eu amo isso, né? Porque daí Eu odeio uniforme, gente Eu odiava Comenta aí Se no colégio de vocês Tem que ter uniforme Porque, nossa, gente Eu lembro que eu odiava Era meu sonho isso E agora eu posso vir como eu quero Amo muito Gente, tô indo ter a aula E aqui, olha só É assim, ó Os corredores Com o armário Depois eu vou mostrar pra vocês Que eu tô meio atrasada Mas, ó Vou falar de grau Aqui, minha professora tá na porta Gente, cheguei na minha primeira aula As cadeiras ficam assim giradas Mas é só nessa aula E, ó É assim a sala Essa aqui é de ciências De minha primeira aula do dia Gente, olha só Trago minha garrafa de 2 litros Pra escola Tem que ficar segurando Esse trambolho aqui O dia inteiro Mas, tudo bem Eu amo Tomo tudo, sempre E é isso, gente Vou mostrar um pouquinho Da aula também pra vocês Mas é tipo assim A gente fica fazendo mais Atividade, assim, sabe? É bom Gente, estamos aqui na aula Da mãe Valentina Oi, gente Da mãe Oi Oi Ele acabou de descobrir Que eu tenho YouTube E tá chocado Gente, tô fazendo aqui Atividade Um soquinho, né? Mas aqui Não, ela não tá, né? Tô sim Claro que tá fazendo Olha só, gente Não tô Não tô Não tô, gente Não tô Ai, ai, gente Não, brincadeira Mas é que eles passam muita coisa De terem uma coisa ou outra, né? As nossas amiguinhas Podem estar ajudando Enfim, gente Aí é isso A gente vai ficar fazendo basicamente Atividade A sala inteira Ela tá falando de mim Mas ela nem abriu o computador ainda E minha defesa Eu faço tudo, então Mentira Eu também É você faz, né, gatinha? Bom, a minha nota Na verdade Sendo bem sincera Todo mundo faz tudo No último dia Mas a gente faz Sim, mas a gente faz Isso que tá importando Enfim, gente Vou continuar fazendo minha atividade Bem exemplar E é isso Minha água é boa Estamos saindo da aula E é isso, gente Agora, tipo assim Aqui a gente tem sete aulas no dia E daí Cada aula é tipo Uma nossa aula diferente, sabe? Então, tipo assim Agora eu vou Tipo, tem oito prédios, né? Aqui Tem oito prédios Com três lugares Cada um Aí agora a gente tá aqui no É 600, eu acho E daí Eu vou A gente tá no segundo andar Eu vou subir Sai pra onde? Eu desço Eu vou pro 800 Tô catuclado Gente, aqui tem umas aulas Tão anotórias Teclado Tem aula de... Como que fala? Cerâmica Cerâmica Cuidar de galinha Tem tudo Agricultura Juro Eu tenho uma aula, assim, diferente Também, depois eu vou mostrar pra vocês Mas agora eu tô indo pra Reading Que é tipo É tipo literatura, né? Tem gosto bico Beijo Amiga Gente, aqui, tipo assim É escada Toda hora Juro Eu faço muito cardio Aqui nessa escola, tá? Porque a escada é pra tudo Olha, gente O colégio, assim É assim Mas enfim, gente Estou subindo Minha aula é aqui em cima Olha, gente O corredor é assim Esses armários, né, gente? Isso aqui é só em cima Que funciona, tá? Porque Ninguém tem armário Até porque Toda cada aula A gente tem que ir pra um prédio diferente Então não tem muito sentido É ter armário E a gente só tem tipo Seis minutos Pra trocar de prédio Enquim, aí Tem várias salas Vou entrar Que aqui é a minha Ops É isso É isso, gente Tem um monte de gente esperando Pra entrar nas aulas E essa porta tá fechada Porque, gente Aqui pra quem não sabe As portas não abrem De fora Então A minha tá aberta Tá o botão lixo Então eu vou entrar E essa aqui é a minha aula de reading Gente, tô aqui na aula Oi, gente Gente, toda aula tem tipo Brasileiros Em todas E tipo assim Aqui tipo assim Só brasileiro Ando com só brasileiro Americano Com americano Hispano Com hispano E tipo assim Acho que metade dessa aula Tipo hispano, né Literamente Só tô no hispano É assim, gente Aí a gente fica fazendo atividade Também Em todas E eu vou mostrar pra vocês Que eu acho isso aqui muito legal Tipo pra Tipo aprender inglês assim Vou mostrar pra vocês Peraí Vou virar a câmera Ó, gente Tipo assim Eles dão tipo Essa palavra E daí aqui Tem várias opções Tipo do que essa palavra significa Aí tipo Eu vou clicar Nessa Que que eu acho que é Tá certo Aí tá Aí Você tem várias frasezinhas Assim Pra se colocar tipo A definição É, isso Tipo assim Onde essa palavra Fica melhor na frase Aí você coloca Tipo duas opções Vou chutar aqui pra vocês Tô lendo agora Enfim Nossa Eu acertei Caraca Eu chutei, gente Nem vi Enfim E daí É isso E tipo Tem várias palavras E agora Já mudou a palavra E você faz com várias Então eu acho legal Pra aprender palavras novas Essa aula é bem boa Porque é pra isso Gente A gente tá fazendo essa folha Aqui agora Toda semana Essa professora passa Uma folha E é isso Gente Estamos fazendo aqui Ai gente Pensa quem imita Essas folhas Nossa Tem que fazer Que tudo aqui vale ponto Gente Tudo Tudo Saindo da aula Gente Agora Gente Sério Os corredores Aí os caras Ficam um caos Porque tá todo mundo Sem ano Esse tempo Aqui tem tipo 4 mil alunos Enfim Eu amo essa aula do corredor Porque a gente tem 6 minutos E Amiga Tô gravando um vlog Aí a gente sempre encontra Amigas Oiê Oiê Enfim gente A fofoqueira já vai começar A gente vai começar a gravar o vlog Então Já volto aqui Gente Tô aqui andando Eu tava nesse prédio aqui E agora eu tenho que ir lá no final Agora fica a pressa da gente Pra ir pra sala Enfim gente Agora eu tenho que ir lá Que agora eu tenho aula De dança Gente Assim Que é lá no fundo Enfim Ó Quando começa a tocar Esse Bibi É porque Fala tipo um minuto Pra chegar na sala Então vou correr aqui Cheguei gente Na minha aula de dança Olha eu aqui Enfim gente Estamos aqui Vocês são minhas amigas brasileiras Né Óbvio E é isso gente Essa aqui é a sala de dança Pode passar Essa também é brasileira E É isso gente Aí hoje a professora não veio Então a gente provavelmente Não vai fazer nada Mas Tipo assim Geralmente a gente Tipo Alô E tal A gente Tipo assim Antes dançava Também quando a gente Se programasseia Mas Agora a gente Apresentou Então agora A gente tava fazendo A video clip Mas a gente já gravou Então tá tranquilo A gente não vai fazer nada É isso gente Agora eu vou ficar aqui deitada Ó gente Esse é meu look do dia Eu geralmente sempre Tipo assim Tipo com copo de preto Um casaco Tipo um novetão Ou legging Ou calcadinho É isso Gente Saí da minha dança Olha o caos Que tá aqui Que deu tipo 6 minutos Pra ir pra sala Agora eu tô indo pra minha sala Olha isso gente Sério Muita pessoa Socorro Agora eu tô indo pra minha sala De inglês E é isso Eu vou mostrar pra vocês Lá dentro Olha gente A sala é assim E essa é a minha única sala Que a gente tem lugar Pra sentar Porque nas outras Você senta no lugar Que você quiser Mas essa a gente tem Às vezes Tipo às vezes a professora Fala tipo Ah senta no lugar Mas às vezes Ela deixa livre Às vezes geralmente É no lugar Aí gente Sala Eu vou ter que fazer Uma folha Que ela deu E eu não fiz ainda E é pra entregar hoje Eu vou fazer aqui Rapidinho E é isso A sala de inglês É tipo Mais tipo Interpretação de texto Tipo a gente tem que ler livro E tal A gente fala Do mesmo livro E é isso Gente Como sempre Né brasileira na sala Oi Tô fria Não Para Mas enfim E é isso A sala a gente não faz Tanta coisa assim não A gente mais lê livro E tem que ficar Todo mundo em silêncio Ninguém lê Nem ela Que nem eu Ela dorme na aula Ela faz assim ó Ela pega o livro Fica assim Não é verdade Gente Você fica dormindo Eu durmo Mas eu dormi A aula inteira Juro Eu vou mostrar Você dormindo Para Ela tá aqui agora Daqui a dois segundos Ela tá dormindo Ela já tá pagada Vem aqui do lado Ela senta tipo Ali Porque a gente tem Um lugar marcado É Say hi to the vlog Say hi to my vlog Eles são nossos amigos Hispanos É Eles são hispanos Mas hispanos só falam inglês Aqui não sei porquê Você tá fazendo um vlog Você tá fazendo um vlog Sim Sim Você também Ela é famosa Ela é famosa Ela é famosa Você? Sim Ela é Ela é Ela é Ela é Essa mesa inteira Aqui é de brasileiro Essa aqui Que a gente tá também E essa aqui também Tipo A gente ia tudo junto E aqui a escola tem tipo Dois lances O A e o B O meu é o A Que é esse primeiro E tipo São 11 horas já Só que a aula só acaba Tipo 12h20 Ou é Algum tarde Então eu trago Tipo Uma larmetinha Eu trago macarrão Ou arroz Ou outras coisas Vou mostrar pra vocês Eu vou abrir pra mostrar Olha só gente Meu macarrão Aí eu fiz macarrão e frango hoje E meu garfinho Aí é isso gente Olha só Aqui que é O negócio do lanche Olha só Ali que tem a comida Só que gente A comida Tipo Na cantina é muito ruim É tipo Hambúrguer Ficha Tudo engordurado Aí Aí é isso gente Agora a gente tá subindo Já vai pra aula Todo mundo indo pra aula E é isso A aula Da de crédito Tão contando Taylor Swift Ela foi no show da Taylor Que esteve aqui Eu não fui Ai ai Estamos indo Ai cada uma vai pra um lugar Espera aí A gente tá subindo mais escala Pra variar E Gente O que eu falei ali Que tem dois recreios É porque tem muito Muito aluno E daí Eles tem que dividir em dois Aí tem o A e o B Aí eu busquei o A E o B Entendeu Tipo eu não tenho dois É que nem esse Queria Mas não tem E agora tem isso pra minha A aula A aula em editória Agora A aula em editória Amiga E aqui A gente sempre Tipo Um grupo Pra vocês Esse aqui Meu professor Tá Gente Trocando de aula Agora Agora é álgebra E Minha amiga Que já A gente odeia Essa classe Gente A gente odeia A gente odeia A classe De verdade Sim Tipo tem que passar Muito devagar Tipo assim O professor é muito jato Juro Por esse lado A gente odeia Ele odeia a gente Também Sim Ele odeia A gente Ele odeia Todo mundo Dessa sala Nessa mesa Que você sempre é brasileira E hispana É E por isso Ele odeia a gente Sim Mas a gente não faz nada Também, né Não A gente faz as coisas Mas tipo assim Não Mas eu acho que ele é legal Na questão Que ele dá Bastante trabalho Pra fazer E dá pra ter nota, né Ai, calma aí Então deixa eu me arrumar Porque eu sou uma aluna Sem parar, galera Vou botar isso, tá Não Olha a gente Fazendo Exercício Não, comece de novo, amiga Não, minha filha A vida é real Ele é diferenciado Aqui, ó Estamos fazendo Tem que ter Tipo São 80 pontos A gente vai se dar Isso é bom E daí isso vale Em pontos também Tudo aquilo que você faz Vale nota Tá, gente A gente vai fazer um tiktok agora A outra gravando Eu gravando a aula Sem molejo nenhum Sem molejo nenhum Eu não sei direito Sem molejo nenhum Tá bom, eu sei se é essa Calma aí Com licença Vamos fazer outra, por favor? Não, tá Para, gente Acabou minha aula A gente tava ali jogando nudo Que não teve nada E agora Enquanto eu venho A minha filha E é isso Agora cada um vai pra sua aula A gente tem espanhol Agora é o meu melhor período Amém Gente, agora a gente tá indo Pro nosso último período Amém Agora sim, a gente tá Senhora, say hi to my vlog Hola Professor de espanhol, tá A gente tem prova na segunda Ó, gente Essa é a sala A gente saiu da aula Com passe de banheiro Nós duas Porque eu quero mostrar aqui fora Pra vocês Que, olha só, gente Aqui é outra parte da escola Vou virar a câmera aqui Olha só, gente Essas aulas a gente chama De portables Que tipo assim São, sei lá Essas casinhas assim Que daí tem aula E a nossa é Essa aqui E olha isso, gente Isso aqui é tipo Muito doido Isso aqui é um galinheiro, gente Tipo no meio da escola Simplesmente no meio da escola Olha só Não sei se vai ter galinha Será que tem galinha? Acho que não Acho que não Ó Era pra ter, né Mas às vezes É, tem Nossa, tá com cheiro Bem de cocô Ui Enfim, gente Aí aqui também Tem tipo quadras de tênis Aqui tem tipo Quadras de tudo Quadras de futebol Quadras de basquete Só que a gente põe mais pra lá Sabe Pricolagem é muito grande, gente Sério E é isso Viemos aqui mostrar pra vocês E a gente vai no banheiro E aqui tem que ter passe Pra ir no banheiro, gente Tipo você não pode só Pente pra ir no banheiro e ir Sabe Tem que ter o passe Estamos indo ali agora Que é lá A gente tem que Meu Deus Que susto Socorro A minha amiga Eu tô errando o nosso nome Nossa Dá um olho pro meu vlog Que susto Vem no banheiro com a gente Vem no banheiro com a gente Faz um desastreio no banheiro Gente, esse é o melhor professor, tá? Ele me ama a chance Porque ele colou até o desenho Olha só O nome dele é Mr. Mota Aí Lala É ela Sossô É eu E Ana é outra menina Que não veio hoje Ok, então Ele me ama muito, né? Eu estou dizendo que você me ama muito, né? Sim, eu também Eu te amo muito Vamos Eu te amo mais Se você fizer o seu trabalho Eu estou fazendo ca-ru agora Gente, acabou o ca-ru Fiquei em terceiro Tá se linda Mas era pra ser Eu estou linda, tá? Ai, ai Arrasei Gente, acabou minha aula Amém São duas e vinte Duas e vinte E tava na aula espanhola, né? E eu tava ali falando pro professor Que a gente tem que puxar o saco, né? Quero nota E... Tô brincando Mas eu gosto muito dele Ele é o meu professor Tipo, preferido E na verdade é o único que eu gosto mais, né? Porque os outros eu não nem falo direito Enfim É agora, gente Momento incônico Tava indo pro bus Com a minha amiga Meu Deus Ela já apareceu aqui Acho que umas sete vezes Eu acho que esse vídeo vai ter que ser Vlog com a Valley É, Fiat Valley É Enfim A gente tá indo pro bus americano Vou mostrar pra vocês como que é Dentro dele Horrível, péssimo Banco duro Cheio de gente Não é nada que aparece nos filmes É verdade No filme é tudo bonitinho Mas eu vou mostrar pra vocês a realidade Vou mostrar eles Mas eles são mó bonitinhos de fora Tipo, é bonitinho Só de fora, porque por dentro É, por dentro é meio caos Gente, olha só Que tá a área dos bus Meu Deus Gente Tô gravando um vlog pro YouTube Meu Deus Gente, parei o vídeo pra gravar com ela Que ela tinha me reconhecido Mas ó, gente Assim são os bus Vou entrar pra vocês Vou mostrar Minha amiga já entrou Ó, é que tem motorista E ele é assim por dentro Olha, gente E é assim, gente Aí ele vai bem lotado Depois eu mostro pra vocês como ele vai lotado E é isso Eu vou sentar aqui com a minha amiga Dá um oi pro vlog Oi Você vai mostrar isso? Aham Alô Era mês que eu vim aqui Eu lembro que eu fiquei me achando assim Não faz com o musical, sério Eu achei que eu tava num filme Juro É que é muito filme esse ônibus amarelinho, né Mas agora já acostumei, né Faz três meses que eu tô na escola Ó a minha amiga me filmando Seu snap tá aparecendo no meu vlog Enfim, mas agora já acostumei Saindo do bus Ele deixa tipo assim, ó Aqui é meu condomínio E minha casa é tipo ali já É tipo muito pertinho Aí tem que dar tipo 30 passos E eu chego na minha casa Então pra mim tá ótimo, gente Cheguei meu condomínio de casas E gente, agora são tipo assim Três da tarde Meu Deus, eu chego muito tarde da escola Sério, pra quem reclama Que aí no Brasil a aula acaba Ai, meio dia e cinquenta Sério Pensa, você chegar em casa Três da tarde Socorro Bom, gente, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mostrei pra vocês bem real A minha rotina aqui De aula E gente, deixa nos comentários Mais sugestões de vídeos Pra eu fazer aqui pra vocês E é isso, gente Beijos Tchau